Bebé, sim, bebé sim Bebé, sim, bebé, sim Bebé carro Bebé carro, bum, vrum, vrum Bebé carro, bum, vrum, vrum Bebé carro, bum, vrum, vrum Bebé carro Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro Papai carro, bum, vrum, vrum Papai carro, bum, vrum, vrum Papai carro, bum, vrum, vrum Papai carro Vovó carro, bum, vrum, vrum Vovó carro, bum, vrum, vrum Vovó carro, bum, vrum, vrum Vovó carro Vovô carro bum, frum frum Dirigir Foge foge Continue fugindo Foge foge bum brum Foge foge bum brum Foge foge Bebê carro bum brum brum Bebê carro bum brum Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro Papai carro, bum, vrum Vovô carro Vovô carro Vovô carro Dirigi bum bum Vrom vrom Dirigi bum bum Dirigi bum bum Dirigi Foge Foge Bum vrom Foge 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 Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim bum bum É o fim bum bum É o fim bum bum É o fim Vroom Bebee Bebeebebee, bebei Bebeebeebee, hijau Tatatatata Bebeebeebee, bebeebee Bebeebeebeebee Bebeebeebee, bebeebee Sim Pode me chama Bebee Bebee, bebee Vamos tomar chá Bebee Talvez um leite em pó, bebê Pera, vou trocar a fralda Bebê Fim Venham e cantem com o bebê Todo dia, toda noite Bem-vindos ao meu mundo Pessoal, venham aqui Bebê Fim Bebê, 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 bebê Pé, bebê, bebê, bebê Ta, 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 ta Bebê, bebê, bebê Bebê, bebê, bebê Pé, bebê, bebê, bebê Pem! Canção de Bom Dia Bom, 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 bom Bom, bom dia. Bom, 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 bom dia. Bom, 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 bom dia. Acorda, acorda, hein, mãe e pai. Bom, 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 bom dia. É um belo dia. Acorda, pai. Acorda. Bom dia. Bom dia. Acorda, mãe. Acorda. Bom dia. Bom, 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 bom dia. Bom, 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 bom dia. Bom, 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 bom dia. Acorde, 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 irmão. Bom, 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 bom dia. É um belo dia. Acorda, acorda. Me deixa dormir. Vamos brincar junto. Bom, 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 bom dia. Bom, 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 bom dia. Bom, 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 bom dia. Acorde, 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 irmão. Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia De gola para todos Bom, 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 bom dia É um belo dia Levante os braços pro céu Meia hora de bom ioga Que jeito bom de começar o dia Bom dia Vou preparar o almoço Tudo aqui muito bem Hoje eu serei um Chefe especial! Quando sol nascer hoje Vou sair para uma aventura Ah, unicórnio! Cadê você? Como um pirata poderoso Navegando pelo oceano Serei forte e corajoso Cantando juntos a canção Pra começar o dia Mãe, papai, para a flora E o meu doceano Todos juntos! Cantaremos juntos Para todos sempre Compartilhar alegria Afastar a tristeza Não importa onde estivermos Enquanto ficarmos juntos Nosso dia será bem feliz Bebêzinho e família Bebêzinho e família Bebêzinho e família Bebêzinho e família Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão E escorreguei, caí Fiz um dodói no meu nariz Vou, 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 vou Dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao O que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um dodói no meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fiz um dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, ao, ao Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Podem cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um dodói no meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças Canção do hospital Bem-vindos ao meu hospital Com licença, irmã Entre, por favor Tô com o nariz escorrendo Estou com tosse Não me sinto bem O que eu tenho? Oh, oh, oh Você pegou um resfriado Você deve se aquecer E usar uma máscara Obrigada, doutor Próximo paciente Tô com dor de barriga Tô com dor de cabeça Não me sinto bem O que eu tenho? Ah, ah, ah Está com infecção no estômago Você deve tomar remédio E ficar em casa Obrigado, doutor Próximo paciente Tô com o nariz escorrendo Eu estou com febre Não me sinto bem O que eu tenho? Oh, oh, oh Você está com grife Você deve beber um chazinho E descansar Obrigada, doutor Próximo paciente Meu braço dói Não consigo mexer Está machucado O que eu tenho? Hum, hum, hum Oh, oh, oh Você trincou Seu osso Você precisa engessar o seu braço E não fazer esforço Obrigado, doutor Próximo paciente Minha peluzia não se mexe A perna dela está solta Ela se machucou O que ela tem? Ah, ah, ah Ela está com rasgo na perna Vou colocar um curativo E beijar o dodói Obrigado, doutor Bebe carro Bebe carro Mamãe carro Mamãe carro Mamãe carro Mamãe carro Papai carro Brum, Brum, Brum Papai carro Capai carro Brum, Brum Papai carro Vovó carro Bovô carro Bovô carro Bum, 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 vrum, vrum, foge, foge Bum, vrum, vrum, foge, foge Bebê carro, bum, vrum, vrum Bebê carro, bum, vrum, vrum Bebê carro, bum, vrum, vrum Bebê carro Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro Papai carro, bum, vrum, vrum Vovó carro 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 Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Continue fugindo Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão 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 Papai Tubarão Tubarão Vovó Tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Tubarão 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 Sub incidence São As 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 São de salvos, é o fim É o fim É o fim Fundo do Mar Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar, mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar, mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos povos que não têm coluna O bebê tubarão tem dentes afiados Os cavalos marinhos fazem o coração Lá vamos nós! Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar, mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar, mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar Olá, tartarugas que nadam rapidinho Olá, caranguejos sempre beliscando Olá para as ostras que abrem de repente A estrela do mar abrindo com chás Já vamos nós! Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar, mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar, mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos polvos que não têm coluna O bebê tubarão tem dentes afiados Os cavalos marinhos fazem o coração Já vamos nós! Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar, mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar, mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar Olá, tartarugas que nadam rapidinho Olá, caranguejos, sempre beliscando Olá para as ostras que abrem de repente A estrela do mar abrindo conchas Nós amamos nós! Mar, 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 mar Com os animais a nadar, mergulhar Mar, 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 mar Mar, mar, mar Esse é o mar! Canção da Família Mamãe, mamãe, onde está? Mamãe, mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Papai, papai, onde está? Papai, papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmã, irmã, onde está? Irmã, irmã, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmã, 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 onde está? Irmã, 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 onde está? Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Como vai você? Bebê, onde está? Encontramos todo mundo Mas, bebê, onde está? Bebê, bebê, onde está? Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Como vocês estão? Papai Mamãe Irmã Irmão Irmão Vamos fazer uma festa surpresa para o fim Estão preparados? Sim! Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Bebê Fim É pra você É pra você Enchar os balões Dururu-tutu Dururu-tutu Feliz aniversário Bebê Fim Dururu-tutu Dururu-tutu Tenha um ótimo dia Tenha um ótimo dia Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns pra você Bebê Fim É pra você É pra você É pra você É pra você Decore a sala Dururu-tutu 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 Bebê Fim É pra você É pra você É pra você É pra você Abram os presentes Dururu-tutu 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 Feliz aniversário Bebê Fim Dururu-tutu Dururu-tutu Tenha um ótimo dia Dururu-tutu 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 Feliz aniversário Bebê Fim Eu te amo Eu te amo Nós te amamos Eu também amo vocês Canção do Simpapai Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê Bebê Sim, papai Comendo doces Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê 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 Cadê você? Bebê Bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Ah, ah, ah Bebê 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 Cadê você? Bebê 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 Sim, papai Tomando sorvete Não, papai Está mentindo Não, papai Não, papai Abra a boca Mamãe Mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde Mãe Pai O que estão fazendo? Mãe Pai Hum, hum Tomando suco Estão mentindo Abram as bocas Não mentam Bebê Cal Bebê Car Mamãe Car Mamãe Mamãe Car Boa Boa Car Boa Foge fudge bum, vrum, 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 foge, foge Continue fugindo! Foge fudge bum, vrum, vrum, foge Foge fudge bum, vrum, vrum, fudge, foge AHHHHHHHHhhhh Bebê carro, bum, vrum, vrum Bebê carro, bum, vrum, vrum Bebê carro, bum, vrum, vrum Bebê carro Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro Papai carro, bum, vrum, vrum Papai carro papai carro Vovó carro Dirigi Bum Bum Frum Frum Dirigi bum bum Frum Frum Dirigi Foge Foge Bum Frum Frum Sons e Salvos Bum Frum Sons e Salvos Bum Frum É o Fim Bum Bum Frum Frum É o Fim Bum Bum Frum Frum É o Fim Bum Bum Frum Frum É o Fim Brum! Vá embora, sonolência! É hora de ir para a cama! Não! Não queremos dormir agora! Queremos nos divertir mais! Vá embora, sonolência! Vá embora, sonolência! Vá embora, sonolência! Vá embora! Nós vamos nos divertir! Vá, vá, vá embora! A hora de brincar começou! Vá embora, vá embora, vá embora! Vá embora, vá embora, vá embora! Vá embora, vá embora! Vá embora, vá embora! Vá embora, vá embora! Vá embora, sonolência! 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 Vá embora! Vá embora, sonolência! Vá embora, vá embora, vá embora pra diversão É hora de dormir, crianças Vá embora, sonolência Vá embora, sonolência Vá embora, sonolência Vá embora Nós vamos nos divertir Vá, vá, vá embora A hora de brincar começou Vá embora, vá embora, vá embora Vá embora, vá embora, vá embora pra diversão É hora de brincar, crianças Vá embora, sonolência Vá embora, sonolência Vá embora, sonolência Vá embora, nós vamos nos divertir Vá, vá, vá embora A hora de brincar começou Vá embora, vá embora, vá embora Vá embora, vá embora, vá embora Vá embora, vá embora pra diversão Lá, 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 Alguém viu o rabinho? Alguém viu o rabinho do porquinho? Alguém viu o rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu o rabinho Que é todo enroladinho É esse o rabinho Não, esse é o rabinho da zebra É esse o rabinho Não, esse é o rabinho do canguru É esse o rabinho Não, esse é o rabinho do povão Oh não, 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 não Só o do porquinho Um rabinho enroladinho Sim, esse é o rabinho do porquinho Oh sim, 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 sim É o rabinho do porquinho Alguém viu o rabinho Rabinho de tubarão Alguém viu o rabinho Que é curvo e amarelinho É esse, o rabinho Não, esse é o rabinho da raia É esse, o rabinho Não, esse é o rabinho da tartaruga É esse, o rabinho Não, esse é o rabinho da lagosta Ah não, 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 não São o do tubarão Curvo e amarelinho Sim, esse é o rabinho do tubarão Ah sim, 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 sim É o rabinho do tubarão Bebê tubarão, tu-tu-ru-tu-ru Tubarão, tu-tu-ru-tu-ru Tubarão, tu-tu-ru-tu-ru Tubarão Alguém viu o rabinho Rabinho do T-Rex Alguém viu o rabinho Que é grande e vermelhinho É esse, o rabinho Não, esse é o rabinho do anquilosauro É esse, o rabinho Não, esse é o rabinho do estegossauro É esse, o rabinho Não, esse é o rabinho do elasmossauro Ah não, 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 não São o do T-Rex Grande e vermelhinho Sim, esse é o rabinho do T-Rex Ah sim, 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 sim É o rabinho do T-Rex Ah sim, 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 sim Nós chamamos os rabinhos As rodas do ônibus As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade A buzina do ônibus faz I-bi, bi-bi-bi I-bi-bi-bi A buzina do ônibus faz I-bi Pela cidade Pela cidade As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade Pela cidade Os faróis do ônibus Piscam, piscam Piscam, piscam Piscam, piscam Os faróis do ônibus Piscam, piscam Pela cidade Os faróis do ônibus Os faróis do ônibus Limpam, limpam Limpam, limpam Limpam, limpam Os faróis do ônibus Limpam, limpam Pela cidade Já vamos dar As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade O motor do ônibus Faz brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum O motor do ônibus Faz brum, brum Pela cidade Os freios do ônibus Fazem squik, squik, squik Squik, squik, squik Squik, squik, squik Os freios do ônibus Fazem squik, squik, squik Pela cidade Se você está triste O que aconteceu? Boa, boa Está triste Está triste Sim, estou Sim, estou Você está triste Você está triste Sim, estou Sim, estou Se está triste Pode chorar Boa, boa, boa Boa, boa, boa Se está triste Abrace o seu boneco Sinta seus sentimentos Pois está tudo bem Se está triste 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 Põe pra fora Você está bem? Me sinto melhor Se está triste Pode chorar Boa, boa, boa Se está triste Abrace o seu boneco Sinta seus sentimentos Sinta seus sentimentos Pois está tudo bem Se está triste Triste Põe pra fora O que aconteceu? Não pode ser Está bravo Está bravo Sim, estou Sim, estou Sim, estou Se sentindo bravo Se sentindo bravo Sim, estou Sim, estou Se está bravo Bravo Respire fundo Se está bravo Se está bravo Conte até três Um, dois, três Um, dois, três Sinta seus sentimentos Pois está tudo bem Se está bravo Se está bravo Ponha pra fora Você está bem? Me sinto melhor Se está bravo Bravo Respire fundo Se está bravo Bravo Conte até três Um, dois, três Sinta seus sentimentos Pois está tudo bem Se está bravo O bravo Ponha pra fora Quando eu me sentir triste Ou bravo Já sei o que fazer Mercado do ABC é inglês Bem-vindo ao Mercado do ABC em inglês Indo ao Mercado do ABC em inglês Com palavras em inglês em inglês Indo ao Mercado do ABC em que palavras começam com A A Apple A Airplane A Alligator Apple Apple Airplane Alligator Alligator B A, banana B Dad B Brother Banana, Dad, Brother Indo ao mercado do ABC Com palavras em inglês Indo ao mercado do ABC E palavras começam com C C Carrot C Cookie C Meow Cat Carrots Cookie Cats Indo ao mercado do ABC Com palavras em inglês Em inglês Indo ao mercado do ABC Comprei tudo o que preciso É! Bebe Cal Bebe carro �� Voz Bebe carro Mamãe carro Vovô carro Vovô carro Vovô carro Corre bem, corre bem Station Corre bem echa Corre bem echa Corre em funktioniert Inactiving Corre bem echa Foge, foge! Continuem fugindo! Foge, foge Bum, Vrum, Vrum Foge, foge! Bebé carro, bum Vrum, vrum Mamãe carro Mamãe carro Papai carro Vovó carro bum-frum-frum Dirigi bum-bum, bum-frum, dirigi bum-bum, bum-frum, dirigi Foge, foge, bum-frum, frum, foge, foge, bum-frum, frum, frum, foge, foge Sons e salvos, bum-frum, sons e salvos, bum-frum, sons e salvos, bum-frum, sons e salvos É o fim, bum-bum, brum-brum, é o fim, bum-bum, brum-brum, é o fim, bum-bum, brum-brum, é o fim, bum-bum, brum, 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 é o fim, brum! Tons de animais Escutem o que vocês ouvem Tu-ru-ru-du-du Quá-quá 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 Tu-ru-ru-du-du Mu-mu Mu-mu Tu-ru-ru-du-du Oink-oink 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 Tu-ru-ru-du-du Som de animais Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá-quá-quá Uma vaca na fazenda faz Mu-mu Um porco na fazenda faz Oink-oink-oink Quá-quá Mu-mu-oink Quá-quá Mu-mu-oink Tu-ru-ru-du-du Quá-quá Du-ru-ru-du-du Esquaque, esquaque Esquaque, esquaque Esquaque, esquaque Du-ru-ru-du-du O-o-a-á Uh-o-a-á Uh-o-a-á Du-ru-ru-du-du Sons de animais Vamos adivinhar Um leão na selva faz Um papagaio na selva faz Um macaco na selva faz Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Som de animais Vamos adivinhar Uma coruja na noite faz Uma cobra na noite faz Um lobo na noite faz Pesquidamarinque Pesquidamarinca Pesquidamarinca Cadu Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquidamarinca Cadim, cadim Esquidamarinca Cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Quando a lua vem Esquida marim, cadim, 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 cadim Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem A esquida marim Cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Eu tobi